O Loco Quem canta seus males espanta Diz o dito popular Eu levo a minha vida na alegria Vou cantando todo dia Quero ver você cantar Eu levo a minha vida na alegria Vou cantando todo dia Quero ver você cantar Só quem é muito bobo é que não gosta de dançar Lá, 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 lá O trigo charapinho vai fazer você pular Lá, 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 lá Só quem é muito bobo é que não gosta de dançar Lá, 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 lá O trigo charapinho vai fazer você pular A netinha gostou e mostrou para o vovô O vovô para a mamãe A mamãe se encantou Da mamãe para a vovó Da vovó para o Tidio Quando foram perceber Era todo o Brasil Da mamãe para a vovó Da vovó para o Tidio Quando foram perceber Era todo o Brasil Oh, louco meu, mas que legal É o charapinho agitando o carnaval Oh, louco meu, mas que legal É o charapinho agitando o carnaval Olá, vamos cantar todo mundo Vamos lá Quem canta seus males espantar Diz o Tidio popular Eu levo a minha vida na alegria Vou cantando todo dia Quero ver você cantar Eu levo a minha vida na alegria Vou cantando todo dia Quero ver você cantar Só quem é muito bom é que não gosta de dançar O trem do charapinho vai fazer você pular Só quem é muito bom é que não gosta de dançar O trem do charapinho vai fazer você pular A netinha gostou e mostrou para o vovô O vovô para a mamãe A mamãe se encantou Da mamãe para a vovó Da vovó Da vovó para o Tidio Quando foram perceber Era todo o Brasil Da mamãe para a vovó Da vovó Da vovó para o Tidio Quando foram perceber Era todo o Brasil Da vovó Da vovó Cota a gente que ouviu de minha sada! Viva! A-A-A-A-A-A!